Toda vez que eu sou Eu sei pelo calor que você vai chegar Meu corpo escorrendo, sangue ardendo, peito aparte, fervinho Eu sei pelo calor que você vai chegar Meu corpo escorrendo, eu me pergunto, derretendo em bebê Toda vez que o sol toca a minha pele Toda vez que o sol me queima Lava o meu corpo Lava o meu corpo Lava o meu corpo Eu sei pelo calor que você vai chegar Meu corpo escorrendo, sangue ardendo, peito aparte, fervinho Eu sei pelo calor que você vai chegar Meu corpo escorrendo, eu me pergunto, derretendo em febre Toda vez que o sol toca a minha pele Toda vez que o sol me queima Lava o meu corpo Lava o meu corpo Toda vez que o sol me queima 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 Toda vez que o sol me queima